A polícia civil prendeu o suspeito de estuprar a própria mãe e atear fogo no sofá de casa? Esse caso monstruoso aconteceu no município de Itaueira, que fica na região sul aqui do estado do Piauí. Veja só que coisa, gente. É apocalipse, como diz o Black, viu? Falando em Black, quem vai trazer essa história pra gente é ele. É algo bárbaro, que não dá pra aceitar. Às 7h25, olho de águia, Tony Black, dá cola comigo, balança. Na cidade de Itaueiras, no estado do Piauí, um homem que não teve o seu nome revelado, mas a idade a polícia repassou para a imprensa. Ele tem 18 anos e, pasme, ele é acusado de estuprar a própria mãe. Ele aproveitou o momento em que ela estava dormindo e ele foi até o quarto da mesma e cometeu o crime. E olha que a nossa equipe ficou sabendo que esta não foi a primeira vez que este homem cometeu o mesmo crime contra a sua própria genitora. A mulher que lhe deu a vida, a mulher que cuidou dele. Agora, a polícia vai esperar que o mesmo fique um bom tempo atrás das grades. Assim como nós que fazemos a TV Andradez e, com certeza, toda a sociedade. Nós conversamos com o delegado do GPI, o homem responsável pelo interior do estado, Célio Benício, que fala deste triste episódio. A mãe acionou as forças policiais que, de pronto, agiram e prenderam este indivíduo. Ele foi autuado em flagrante pelo plantão de Canto do Buriti e informo que a justiça já decretou sua prisão preventiva. Hoje deverá estar passando por audiência de custódia. A polícia confirmará a necessidade de manter-se preso porque um crime desse, horrendo e em detrimento ainda mais da própria mãe, é algo inaceitável. E é isso que a polícia fez, deu o recado, prendeu e a gente espera agora que ele pague e passe um bom tempo preso. Ele tem outras entradas por outros motivos na polícia? A polícia já tem essa informação? É um sujeito que dá trabalho às forças policiais na região, reconhecido usuário de substâncias entorpecentes. E, com isso, agora comete esse horrendo crime e a gente espera que ele pague pelo crime que cometeu.